Luiz, se jura que ele não vai atrapalhar mesmo? Imagina se o Dudu atrapalha alguma coisa. Ai, sei lá, filho, é bom, mas de vez em quando... Espera só o seu, Nassi, você vai sentir na carne. Epa, 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 epa. Olha, pode até ser, mas eu não acredito, não. Ai, então tá, a gente troca a sua fralda, que ele já tá chorando. Eu pego uma manadeira e trago de volta aqui, tá? Tá legal. Ai, então tá, obrigada, gente. Tchau. Tchau. E o vestido? Vou te vestir, então. Tcharam! Olha, muito bonito. Eu acho que quando eu voltar, você vai estar assim. Mais linda do que nunca. Juro que eu não queria me afastar de você, Bruno. Eu sei. Eu não queria mesmo. Minha mãe, no fundo, ela me fez por mal. Eu compreendi isso. Ela agiu de forma egoísta, como toda mãe. Pensou que tava me protegendo, me ajudando, sem ver que tava me fazendo infeliz. Eu acho, eu acho, não, eu acho, não tenho certeza, que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Minha mãe, a minha filha, e você. Eu te amo, Joyce. Eu te amo muito. Eu te amo tanto, e cada vez mais vou te amar. É impossível, travessou em teu lugar. Você é sol, é realidade, é quem veio pra ficar. Eu não posso te perder. Hoje eu sei que a minha vida é só você. Léo, se você gosta de sol, tudo bem, o problema é seu. Mas eu não gosto. Não faz bem pra minha pele. Mas, ô Mariana, um sábado desse, um sol maravilhoso, pelo amor de Deus. E você estava dormindo até agora, bonequinha. Mas eu não sei porque que dormir é pior que fazer qualquer outra coisa. Porque dormir mais do que sete, oito horas no máximo, é perda de tempo, amor. Dormindo, Léo, eu sonho. E sonhando eu consigo uma porção de coisas que acordada não dá. Aí o quê, por exemplo, Mariana? Ficar grávida. Semana passada eu sonhei que eu tinha tido um casal de gêmeos. Você não acha que essa é uma boa razão pra eu dormir um pouquinho mais? Todo dia o assunto é esse, mãe. Não dá mais pra aguentar. A gente já fez de tudo. Eu já fiz de tudo. Olha, o problema não é meu. Eu já fiz todos os exames. Meu filho, você não disse que ela fez um tratamento aí que dá certo em 80% dos casos? Ela ainda está fazendo. Ah, o problema é que ela pode estar entre os 20% restantes, né? Sabe que eu concordo com a analista dela que disse que o problema é tensão. É, a expectativa que ela tem em relação a essa gravidez. Tadinha. A menstruação dela atrasa dois dias, ela já compra uma roupinha de bebê. O quê? É. É verdade? Ah, mas eu nunca vi uma coisa assim. Isso é demais. Uma coisa assim o quê, mãe? A Mariana. A ansiedade dela pra ficar grávida. Sabe o que eu acho que falta pra Mariana, Léo? Arrumar alguma coisa útil pra fazer. Isso sim. O quê, por exemplo? Ela não sabe fazer nada profissionalmente, coitada. Mas tem um monte de coisa que a gente pode fazer de útil que não precisa ser profissionalmente. Por exemplo, ela pode se envolver na campanha do Betinho, que é uma coisa super séria. Tem esse projeto axé aí. Entendeu? Ela não gosta tanto de criança? Então, vai ajudar as crianças no projeto axé. Dá licença, dona Azuley. Quantas pessoas vão almoçar hoje aqui? Só nós aqui de casa. Ah, mas a Rose e a Yara, que eu te falei. A Rose vem aí, mãe? Ela tá vendendo mais algumas coisas pra me ajudar a fazer fundo de caixa. Aquelas coisas que sumiram, não apareceram nunca mais, né? O que você acha? Claro. As vezes que a gente tá na Suíça. Pô, Paulinha. O Marcello vive perguntando por você. Ah, é? Pois então você pode manter o Marcello de plantão, né? Quem sabe, né? Não posso acabar precisando dele. Olha, se eu não me engano, a última aparição dele teve uma ótima repercussão. Cara!